Caralho DJ Yuri Martins, frenética e danado Piranha, maconha, tudo se combina Piranha, maconha, tudo se combina Ela fica louca, 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 louca Quando toma vitamina Ela fica louca, 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 louca Quando toma vitamina Engal, quero leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma que toma que toma vadia Quero leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Engal lançar mais uma foda, vem comigo nesse clima 19 piranha, então já pode Toma vadia Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Piranha, maconha, tudo se combina Piranha, maconha, tudo se combina Ela fica louca, 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 louca Quando toma vitamina Ela fica louca, 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 louca Quando toma vitamina Yuri Martins, quero leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Toma que toma que toma que toma que toma que toma vadia Quero leite na vagina Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Mingau lançar mais uma foda, vem comigo nesse clima 19 piranha, então já pode Toma vadia Toma que toma que toma vadia Leite na vagina Leite na vagina